Os 10 maiores times do Brasil com o Paizão. Décimo, Atlético Mineiro. Por quê? Porque eu torço pro Cruzeiro. Nono, ixi, eu não sabia. Vasco. Oitavo. Oitavo lugar é o Inter. Sétimo. Sétimo lugar, Cruzeiro. Sexto. Grêmio. Quinto. Corinthians, maior de São Paulo. Quarto. Quarto lugar, Flamengo. Terceiro. É... Palmeiras. Não, Palmeiras é o primeiro. Tá bom. Terceiro? Sério? Terceiro. Maior que o Flamengo. Maior que o Flamengo. E que o Corinthians. Então tá bom. Santos. Quer dizer, Santos não. Segundo. Segundo, São Paulo. São Paulo, então você vai deixar o Santos em primeiro. Sei. São Paulo é segundo? São Paulo é segundo. Mesmo ficando um ano sem ganhar nada? É. E em primeiro? Santos. Falei? Acertei, cara. Parabéns. Por que o Santos? Porque teve o Rei Pelé. E quem é o melhor jogador da história e o maior? O Messi. E o maior é o Pelé. Tá bom. Segue a gente, estamos juntos? Tá bom. É nóis. É nóis.